Eu me vejo preto, de verdade, em Blumenau. Eu enxergo essa identidade étnica em Blumenau, na faculdade. Mas a época, 2009 pra 2010, era uma galera do DCE que eu já olhei e falei, mano... Tu conseguiu identificar, assim, no olhar... Mas na hora que os caras vieram da trote, eu falei, eu vou sair na porrada com esses caras, velho. Vai da merda. Ainda a minha mulher falou, bicho, vai de roupa, sou ruim, vai de roupa assurradinha, porque os caras vão querer te zoar. Eu falei, não vão me zoar, velho. Não vão me zoar. E aí os caras me entram na sala de aula, quem sabe onde é o Acre? O Acre existe. Eu fiquei puto, velho. Aí eu já fiquei puto com aquele discursinho de merda. Eu falei, mano... Não, não vou me meter, não vou me meter, não vou me meter. Não me meti. Tá? Porém, contudo, entretanto, sempre pelos bastidores. E aí... Foram cinco anos de furbe muito louco, assim... Muito legais, muito legais. Mas era só eu de preto. Só tu? Só eu. Eu fui ver preto na faculdade, quando eu começo a circular um pouco mais na furbe, à noite. À noite. Que aí, durante o dia, os caras trabalham, à noite, os caras vão para a furbe e tal, não sei o quê. Ah, entendi. Mas de manhã, tanto que até hoje, eu tenho um irmão... Beijo, Kevin. Vou falar de ti. Ele vira para mim. Mano, eu nunca tive um amigo preto. Tipo, duas semanas de aula, assim, eu tomando café, o cara... Foi nem só teu amigo, mano. Não, foi assim mesmo. Eu olhei para a cara dele. O cara te escalou. Ele não te deu a opção. Literalmente, ele chegou assim. Cara, eu nunca tive um amigo preto. Aí eu olhei para a cara dele. Como assim, velho? É, e minha mãe sempre disse que eu ia ter uma namorada neguinha, e eu ia dar um neto neguinho para ela. E a mãe dele... Beijo, Rosane. E ele, porra, é aquela coisa e tal. Eu fiquei, caralho, de onde saiu esse moleque? Um alemãozão grandão, assim. Que caralho. E virou meu irmão. Caralho, o moleque não casou com uma pretinha, casou com uma ruiva. E ele chutou o balde, né? É pai de um guri lindo. Mas tu perguntou. Foi tu que perguntou. Como é que foi esse primeiro baque da FURB? Foi muito mais olhando essa coisa de... Que caralho é esse, velho? Tipo, nem professor, nada. E discussões que eu ia olhando. A vantagem de fazer faculdade mais adulto, 30 anos nas costas. Porra, né? O cara já chega com outra pegada. Uma bagagem de vida que é bem diferente, sim. E aí, cara, é a transformação do ser. É literalmente a transformação do ser. Porque aí tu entra pra dentro da universidade, por isso que é muito importante a discussão acadêmica. E aí, por exemplo, nas discussões com relação ao racismo. Quando eu me vejo preto, de verdade, é emblumenal. Eu enxergo essa identidade étnica em emblumenal. Na faculdade. Numa aula de sociologia jurídica dada por um argentino falando do candomblé. Levando um cara pra falar do candomblé. Eu falei... Que caralho... O candomblé pra ti não... Nunca! Assim, ó... Todo mundo nasce católico. Né? Porque todo mundo nasce e é batizado no catolicismo. Minha mãe sempre foi uma mulher religiosa. Sempre foi religiosa. Ela sempre teve Deus muito forte na vida dela. Mas ela sempre me levou pra ser batizado numa igreja evangélica. Eu lembro até hoje do bafo do cara cuspindo na minha cara. Você aceita Jesus? Eu só queria sair daquela... Aceito, velho. Aceito. O que você disser que eu preciso aceitar pra você daqui. Eu aceito. E aí nunca mais voltei na igreja. Ela me... Igreja católica. Eu fiz catecismo, aquela coisa. Fui levado pra uma igreja presbítera. Participei de alguns cultos presbiterianos. Cara, eu era um cara muito também virado na religião, assim. Muito ligado à religiosidade. Mas nunca... Nunca deu a liga pra... Tinha criado uma conexão com alguma. Me levou a me levar... Bom, toda mãe de periferia... Detalhe, tá? Minha mãe é branca. Minha mãe é branca. É. Minha mãe é branca. Mas todos os trejeitos de uma mãe preta. Porque tem uma certinha diferença ali e tal. E me leva. Me levava pra fazer benzedeira. Toda... Acho que... Bom, da década de 90 pra trás, né? Da década de 90 pra trás, talvez todas as crianças foram benzidas em algum momento. Ah, sim. Eu sou de 86. Eu cheguei a ficar em quarteirão de tirar minhas unhas, cabelo, porque eu tinha... Bronquite asmática. Eu ia lá no Paraná, em algum lugar. Minha mãe me levava. Mas era horas esperando em fila pra tirarem um pedaço da minha unha, um pedacinho de cabelo e eu tava curado da... Dos negócios. Bronquite asmática. Daí... Não tenho mais hoje em dia. Ó! E aí, cara... Também tinha passado em alguns momentos por algum terreiro de umbanda e tal, não sei o quê, mas nunca deu o clique. Quando eu estou na universidade, eu começo... Eu começo a ter essa consciência acadêmica do que é o racismo, propriamente dito. Então, a minha... Por mais que eu começo a entender o que é o racismo, quando eu entro pra universidade. Até então, o racismo era uma coisa muito genérica pra mim. Eu até era tido como uma referência em São Paulo de luta contra o racismo em alguma entidade. Mas era tal da bolha, era tal da bolha. Eu tava muito protegido. E o ego tava... Tu tava no teu meio ali. Mas aí, por exemplo, né? Eu olho pra trás, eu vejo o quanto de racismo eu sofri dentro da organização. De pessoas sendo racistas comigo. Com palavras e gestos racistas comigo. E eu nunca me liguei nessa parada. Ah, cara... Não vou entrar... Tipo... Tá, é brincadeira. É... Ha-ha-ha. Ou... Ah, vai se ferrar. Sai daqui. Sabe? Mas nunca indo pra discussão ferrenha mesmo. Eu começo a ter essa visão na universidade. Ah... E aí, né? Quem me perguntou como foi chegar na FURB foi assim. E aí eu começo a construir a identidade do Marco Antônio Preto. Hum... Entende? Aí eu começo a entender, de fato, uma colega minha, uma época, né? Ah... Muitas pessoas falam que não existe racismo, propriamente diz. Uma questão social. Só que quando a pessoa fala que é uma questão social e não é racista. Aí tu olha pra quantidade de preto pobre. Sempre vai ser maior do que branco pobre. Então, ainda se torna uma questão racial. Mesmo que você ache que seja social. Tanto é que quando ela me vê almoçando num restaurante pica aqui em Blumenau. Ela nunca tinha olhado na minha cara. Quase seis meses estudando junto. Ela me olha... Oi! No outro dia veio tomar café comigo. Então, tipo... Mano... Tem alguma coisa errada nessa merda aqui. Eu não entendi, né? Beleza. Então, assim... Entender o Marco Antônio antes da universidade e o Marco Antônio depois da universidade é muito louco. E aí passou a ser um mantra pra mim que qualquer tipo de discriminação, em especial a questão étnica, racial, você só vai conseguir vencer através da educação. É só educação... Educação liberta. Paulo Freire diz isso. Educação liberta. Ok, vamos libertar a galera da ignorância. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí